Vamos a segunda parte da instalação do sistema operacional Linux ou Debian, instalando o sistema Debian. Instalar o grupo em um disco disto, como instalar o sistema Debian no caso em um HD, disco disto. Depois de ler, depois de ler o contrato de instalação, escolha a opção sim e prosseguir. E vamos prosseguir para finalizar a instalação e continuar. Tia aqui André, conta um vídeo para o canal Infotag. E vamos prosseguir para finalizar a instalação do sistema de instalação. Instalando o sistema Debian. Instalar o grupo em um disco disto. Parece que esta instalação de Debian será o único sistema operacional neste computador. Caso o disto seja verdade, deve-se deporar-se segundo instalar o carregador inicialização do grupo do registro de instalação visual. Seu princípio do grupo de instalação visual. Seu princípio é discristo. A fim importante. Aviso. Caso o instalador fale ao detetar a audição operacional que este presente o computador, modifica o resíduo de instalação visual para que a audição operacional não detectados não possam ser utilizados. Porém, o grupo pode articular ou chamei para permitir a inicialização do sistema operacional. Instalar o carregador de inicialização do grupo no registro de inicialização visual. A ipot vai selecionar sim e assim vai instalar o sistema Debian. Escolha a opção sim. Escolhendo a opção sim, vamos finalizar a instalação. A instalação terminou, portanto é hora de iniciar o seu novo sistema Debian. Debian. No set de vigas, se devemos remover a mídia de instalação, se derrum, desquedem, para que o sistema pode iniciar a partir do disco no qual Debian foi instalado. Debian. 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 usuário, então ele deve ter instalação de software adicional para montar esse novo sistema adepta para construir suas necessidades. Clique em OK e vamos continuar. Outra etapa é configurar o futuro dado. Configuração de futuro dado. Relógios de sistema onyx são geralmente configurados para CMD. CMD, Tempo Meritiano de Greenwich, na Terra, também conhecido como Tempo Universal, coordenado OTC. O sistema operacional no ex-afúrdo horário confere a ordem do sistema para CMD, recomendado para sistemas somente Linux ou a ordem local, que pode ser mais conveniente para sistemas que também executa outros sistemas operacionais ou computador novo. O relógio de redress, que é o atual, é a alva do T3127, 20h56, 38 segundos. De acordo com o TZ, relógio de redress está configurado. O relógio de redress está configurado. O relógio de redress está configurado para CMD, sim ou não. Selecione não. Caso a opção seja não, vamos configurar o fuso horário de acordo com a sua região. Configuração fuso horário. Os fuso a seguir são fuso horário comuns no Brasil. Caso o TZ localizado em um fuso horário diferente, caso o TZ localizado em um fuso horário diferente, escolha outro na lista de fuso horário unidos. Selecione seu fuso horário. Leste, oeste e aqui, tirando em outros. Opção Leste. Opção o fuso horário nosso, Leste, região Leste. Clique OK e vamos continuar. Após selecionar o curso horário, configurar o curso horário do sistema, vamos a senha. Coloca a senha. Selecione a senha do super usuário root. Vamos definir a senha root. A senha super usuário, chamada root. Você precisa definir configuração de senha. Faz o senha. Você precisa definir uma senha para root, a conta administrativa do sistema. Um usuário malicioso ou não qualificado com acesso root, pode levar a resultados de esta gestão. Portanto, você deve se certificar e escolher uma senha que não se sinta para a justiça ativada. Essa senha não deve ser uma palavra contrária adicional de uma palavra que possa ser facilmente se associada a você, como o seu nome do meio. Uma boa senha deve conter uma mistura de letras, números e sinais de modulação. E deve ser modificada em termos particulares. Regulamente modificada a senha. A senha de root é modificada através da execução de comandos para os outros. Com o privilégio de usuário root. Note que você não poderá ver a senha enquanto digita. A senha não pode ser vista enquanto é digitada. Selecione OK. Após selecionar a senha. Após selecionar a senha administrativa, vamos pedir a mesma senha para a certificação. para o sistema poderá certificar. Por favor, informe a mesma senha de root novamente para verificar. Se você testou correto novamente para a verificação, você vai testar a mesma senha root administrativa. Após testar uma senha administrativa, repetir a senha a mesma senha para a verificação, vamos abrir uma conta do usuário. Criar uma conta do usuário. A conta do usuário, a conta do usuário ao ser usado uma atividade não administrativa, será criada no seu uso. Assim, você não precisará usar a conta do root e forma um nome completo para o novo usuário. No caso, por exemplo, tepia. Uma conta do usuário chamada tepia. Após criar uma senha root, uma senha superusuário administrativa, repetir a mesma senha root de superusuário para verificação e criar uma conta do usuário. Se quiser, pode abrir uma conta para cada usuário. Cada usuário pode abrir uma conta, se quiser. Se quiser, pode abrir uma conta do usuário. Após tudo isso, vamos configurar o apd. Vamos configurar o pacote apd. Pacote tepia chamado apd. Caso você possa, caso você possua outro cd tepia, por exemplo, um conjunto de cds, pode inserir e escanear agora. Escanear outro cd, sim ou não. Escanear nenhum cd por conta. E essa foi a segunda parte da instalação tepia. Se quiser te gostou, goste, comente, compartilhe e até a próxima. Fui. Tchau.